A gente está dividindo, eu combinei com ele, a gente vai dividir esse começo aqui em três etapas. Então um pouco sobre a história dele, a carreira dele, como o bartender, como começou, até chegar ao floreria. Aí a gente vai ter o bloco floreria e depois vamos ter o bloco bebidas. Então para que vocês saibam e no momento que vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Vamos iniciar aí. Então, primeira pergunta, tudo começou pequeno, lá no interior da Argentina. Meu pai tinha dois negócios, né? Negócio de restaurante, bares e tudo. Meu pai tinha... Bom, primeiro vou agradecer a todo mundo por estar aqui, a Superbar por ter me convidado e a vocês também por o esforço que fizeram tudo para que eu esteja aqui. Eu cresci em um povo pequeno na praia, 400 quilômetros de Buenos Aires. O nome do povo é Pinamar, Pino, Pino por pinos, pinheiros, e o mar por mar. Eu cresci lá, meu pai tinha sete bares e restaurantes em Pinamar e um mais em Bariloite, centro de esqui na Argentina. Então, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, ele me levou a trabalhar com ele. Um dos bares dele, o nome do bar era Divisadeiro. E ele me fez começar de onde tinha que começar, né? De ir lavando louça. Assim que, assim foi como eu comecei. Depois de ir lá, eu fui passando por todos os lugares que você acha possíveis dentro de um restaurante. Até que, aos 18 anos, eu já estava quase na frente do bar mais importante dele, que era em Pinamar. Café Status, que foi um bar que marcou também uma época na Argentina, muito conhecido. Ele teve o bar aberto por mais de 30 anos. E fez todas as minhas primeiras... Assim como os filhos dos sócios do meu pai estavam na praia, cortando o mar, eu estava trabalhando. Mas nunca, nunca fez um... Você não tinha muito interesse nisso, né? Tanto que, aos 18 anos, você foi para Buenos Aires e fazia desenho gráfico. Você queria... Ah, é outra coisa. Eu queria... Eu gostava da gastronomia, eu adorava. Eu achava que... Que não gostava tanto, mas... Que eu queria estudiar outras coisas. Eu fui para Buenos Aires, aos 18, comecei a estudiar desenho gráfico e fiz dois anos da carreira em Buenos Aires. Esses dois primeiros verões, eu voltava para Pinamar a trabalhar com meu pai. Eu não gostei muito da universidade, que é onde eu estava assistindo o desenho e mudei para estudiar direções de arte publicitária. Não sei se dá para entender meu portuñol, né? Tá, obrigado. Então, aí já comecei a ficar em Buenos Aires direito. Comecei a trabalhar em boates à noite, só no final de semana. Fazendo, servindo fernei cola e... Fernei cola, coa livre... Aliás, por que o argentino gosta tanto da fernei? Nossa, é... Inexplicável. Não sei... É uma coisa que é... O primeiro fernei que eu lembro de ter tomado, o primeiro fernei com coca, é que é uma mistura também bem exquisita, né? O fernei está feito para tomar sozinho, num digestivo, agrega coca, açúcar, né? O primeiro fernei que você toma, experimenta, é uma porcaria. Você fala, não, isso não dá para beber. Mas, você depois se encontra bebendo hotéis, onze, na mesma noite. Faz bem, né? E é digestivo também. É, digestivo é bom, tem esse lado positivo. Aí, naquela época, você tinha o centro da coquetelaria na Argentina, em Buenos Aires, eram os hotéis 5 estrelas. Sim. E aí tinha um personagem, até tem uma pessoa que quer te fazer uma pergunta aí, um senhor chamado Pintin Policastro. Santiago Policastro. Santiago Policastro. Conta um pouco da história dele. Ele é um ícone, a gente tem aqui, o mestre Derivan, que está lá no fundo, lá, ó. Ele é o correlato, mais ou menos, né? É a versão Derivan da Argentina, né? É, é verdade. Mais bonito, mais novinho, mas... É, está lá, conservado os dois, ali, tá? O mestre também. Eu não cheguei a conhecer o Santiago Policastro, de uma pessoa, mas sim a história dele. Eu tive a sorte de trabalhar num bar, que era um bar da Anson, que pra mim foi um bar que devolviu, assim como você falava, a coqueteleria clássica. Voltou a sacar a coqueteleria clássica dos hotéis, que era onde perdurou durante a época militar só. E Eugenio Gacho, que tinha trabalhado muitos anos com ele, também um mestre da coqueteleria argentina. Eu tive a sorte de trabalhar dois anos com ele. Ele venia uma vez por semana e... Increíble, e conhecer essas pessoas, esses maestros da coqueteleria, e a história de Santiago Policastro também, né? A pena que Santiago Policastro, por questões políticas, ele saiu da Argentina no ano 56, e foi morar pra fora. Mas a história dele ninguém esquece. E tem um livro maravilhoso, e se vocês têm a oportunidade de encontrar, Dragos Mágicos, o nome do livro. E o livro, dá pra entender o que as pessoas viviam e como era a cultura em Buenos Aires, né? E aí foi que formou uma nova geração. É muito difícil, eu sempre falo que a Argentina tem uma história muito rica de imigração, né? Como vocês também aqui, né? Em alguns casos similares, em outros casos bem diferentes, né? Os italianos, aqui são muitos, na Argentina também. Aqui tem muito mais português, lá tem muito mais espanhol. E eu acho que causa políticas e causa também de nós, como sociedade. A Argentina sofreu um buraco, posso falar desse jeito, um buraco bem grande, desde os finais dos 60s até os finales dos 80s. Onde um pouquinho nós renegávamos do jeito que nossos avós e nossos pais bebiam, e achávamos isso antiquado ou velho, ou algo que não estava certo. Todos queríamos fugir um pouquinho disso e esse buraco fez muito mal pra nossa cocteleria, porque muitos dos mestres que já eram figuras e tinham seus bares foram perdendo um pouquinho da notoriedade e seu trabalho ficou um pouquinho no cantinho. Començo dos... Mediados dos anos 90, começou de novo a ressurgir um pouquinho isso, com o Grand Bar Danzón, voltaram os tragos clássicos primeiro a um bar na rua, onde todo mundo tem acesso. O Danzón tinha um balcão de 22... Danzón, um dos balcões mais grandes, tem um balcão que tem uns 15 metros mais, e do lado o primeiro balcão de wine bar da Argentina. Então, tudo um cumprimento. Que era uma coisa que a gente estava falando hoje, mais cedo, essa questão da cultura do balcão de bar. Hoje em dia você não vê, sumiu, mas está começando a voltar agora, e o bartender, antigamente você falava que ele era o psicólogo, era o médico, era o consultor, era o lugar que batia papo com o cliente, isso sumiu um pouco por conta dos bares... Da falta dos... Da falta do balcão e que está voltando agora. Está voltando e não, também. Porque também você hoje olha para a nossa indústria, que está num momento bombando, e acho que é o melhor momento da história da indústria da cocteleria. Também tem muitos barmenos, bares, ou donos de bares, que fazem seus bares sem cadeira no balcão, ou com pouco espaço e mais mesas, como para colocar uma barreira, é innecessária, eu acho. Hoje mais cedo a lei falava muito, eu concordo muito com ele, que o nosso trabalho não é só fazer trinks, acho que é uma parte quase menor do nosso trabalho. E ele falava também que um, como barman, antes de trabalhar, e por uma questão pessoal também, porque você todos os dias recebe pessoas diferentes no seu bar, e você vai querer falar de futebol, você vai querer falar de cinema, você vai falar como está o seu dólar, e eu tenho que começar o meu dia pelo menos informado. Então, a nossa informação não é só quantas onças ou quantos milímetros de André Martini, senão também saber um pouquinho, porque é muito mais importante, acho, não muito mais importante, tem muitas coisas importantes, mas no mesmo nível tem que ter muita informação. Tem muitas pessoas que só leem livros de cocteleria, que está maravilhoso, porque tem que saber a história da cocteleria, o brinque clássico e tudo mais. não pode esquecer a outra parte. Bom, você saiu do Dançom, aí qual o teu projeto? O Dançom eu fiz meu último intento por deixar a gastronomia, e cumpri um dos meus primeiros sonhos, que era fazer cinema, estudar cinema. Eu tinha me recebido de diretor de arte publicitário, eu queria fazer cinema, na Argentina não tinha uma escola de cinema onde você pudesse filmar com filme, era só vídeo, eu queria não, eu queria filmico, eu queria filmico. Então, tinha uma escola em Los Angeles, que dava um curso de três meses de filmagem, falei, eu quero fazer, eu quero fazer. Ainda tinha na minha cabeça isso de, de que não sabia se a gastronomia era para mim, mas além de que eu adorava. Então, eu fui para estudiar lá em Los Angeles, eu tinha combinado tudo, chegava lá, tinha vendido um relógio, que meu pai tinha me dado para pagar o curso, cheguei lá, ninguém me pagou o relógio, então, acabei trabalhando de pedreiro, e fazendo jardins e tudo, arrumei a grana, fiquei um ano para só fazer três meses. Quando voltei para o Danzón, aí fiquei pensando, não é que eu não gosto da gastronomia, eu adoro a gastronomia, eu adoro falar com as pessoas, adoro estar detrás do balcão, eu adorava cocinar, quando era criança também, passei pela cocina, mas eu achava que o cozinheiro, naquela época, hoje, é bem mais normal de achar uma cocina aberta, onde o cozinheiro tem mais interação com o cliente. Eu achava que o barman tinha essa mistura e essa possibilidade de criatividade de um cozinheiro, de um chef, além de uma herramienta muito maior, que era o contato direto com o cliente. Fazia um drink para você, estava olhando na sua cara, se você não gostava, eu ia saber na hora, eu ia poder trocar, coisa que um chef por aí não tem, essa possibilidade. Mas, então, eu pensava e falei, eu fiquei sabendo, não é que eu não gostava da gastronomia, porque eu não queria mais era trabalhar com o meu pai, mas é porque um cresce, quer fazer o seu caminho, e começa a pensar diferente, acha que a gastronomia também mudava, então é isso. E voltei para o Danzón, fiquei nove meses lá, estava abrindo um restaurante dos olhos do Danzón, o nome do restaurante é Azucre, ainda está aberto, e também é um balcão enorme, restaurante com um balcão enorme, um bar gigante, uma proposta de cocteleria mais clássica, mas, no começo, era só pessoas que vinham a comer, não vinham a nada no bar, estava o Monsergo e Santiago Lambardi, que era o meu segundo bar, barman aí, e como vamos a fazer? E a pouquinho, o restaurante ficou como mais lotado, lotado, então essa pessoa tem que esperar, onde esperavam, no balcão. E aí era um trabalho nosso de convencer essa pessoa, primeiro, de entender o que eles queriam beber, dar o que eles queriam beber, depois convencer para que ficassem no balcão, e assim. E aí o floreiria, cinco anos, a cultura? Floreiria veio bem depois, isso foi no 2001, mas aí o Sucre foi para mim clave na minha vida. Primeiro, porque eu entendi que eu importava da gastronomia. Segundo, porque três anos depois de estar em Sucre, eu comecei a pensar, o que eu quero fazer? Quero ficar detrás do balcão de Sucre, que eu já era encargado do restaurante, estava no balcão, muitas comodidades, estava bem, ou quero fazer alguma outra coisa. Não, eu quero, não sei, quero crescer, eu quero experimentar, eu quero ver se eu posso ter um grupo maior de pessoas trabalhando comigo. Eu não tinha ido nunca para um hotel cinco estrelas a trabalhar, e três anos e meio depois disso, eu falei, vou sair daqui. Eu adoro Sucre, estava no melhor momento, ganhando boa grana, eu deixei de trabalhar lá sem um trabalho, sem saber de onde eu ia ir. E um mês depois de sair de Sucre, me ligaram do Hotel Faena, que estava abriendo também, e fui lá. E a partir de lá, eu comecei mais trabalhando como consultoria de um jeito, mas mentira, porque eu nunca fiz uma consultoria de fazer o cardápio e ir embora. Todas as consultorias que eu fiz, que tem muitos, várias aí que estão vendo nas fotos, acabei ficando um ano e meio, dois, comecei como fazer uma consultoria e acabava enrolado tudo com o dono e ficando, trabalhando como gerente do lugar. E cinco anos atrás, antes de abrir Floreria, porque Floreria cumpriu cinco anos em janeiro, já tinha começado esse vizinho de meu próprio bar, mas eu sabia que para ter meu próprio bar, eu precisava aqui de muito conhecimento, então, todos esses lugares onde eu trabalhei, me deixaram muitas coisas boas e malas, mas estudos, não aprendem, então, por isso também, como eu falava ali, hoje, não podia ficar num bar três meses, quatro meses, cinco meses, tem muito para aprender, e hoje, um dia, eu continuo aprendendo no meu bar e com vários amigos. E o legal do Floreria, não sei, alguém que conhece Floreria já foi para Buenos Aires, Floreria Atlântico, o nome já diz, é uma Floreria. Ali é... Recoleta? É o Retiro. 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 Depois da 9 de julho... O Obelisco, ali, aquela região ali, do Alviar. Uma quadra de Recoleta, por isso, a mesma rua vira Recoleta, mas... E aí, ele escolheu o ponto e é um ponto de residência nobre, mais ou menos um jardim de São Paulo, se eu se comparar, mais ou menos, o pessoal com alto poder aquisitivo e o bar só ia funcionar à noite. Então, o que ele fez? Ele colocou uma floreria para atender as velhinhas durante o dia. E aí, o que acontece, o problema é que ele arrumou para a cabeça, porque ele terminava o turno de bar, ele pegava a mulher e a filha pequena e ia comprar flores 4 da manhã no mercado para abastecer a parte da floreria. E até hoje, se você for lá, você vai encontrar no... Quando você entra ali na... Na floricultura. a floricultura e vinhos. E aí, a partir das 6 horas, né? 6 horas abrimos o bar. Você abre... Não é que ele abre o bar, o cliente abre o bar, porque aquilo ali você tem uma porta de câmera fria. Então, quem entra lá acha que ele usa aquilo para quê? Para guardar as flores, para guardar o vinho e tal. Mas, a partir das 6 horas, quando a pessoa abre aquela porta, tem uma escadaria que desce e aí você tem um balcão. Já deve ter aparecido algumas fotos. Quantos lugares tem aquele balcão? Uns 25, 30 lugares? O balcão mais comprido da Argentina, 18 metros. Sim. O bar é bem alto, né? Entram umas 67... 67... 67 pessoas sentadas. Tá. É... Passam por... Em torno de 350 pessoas por dia, mais ou menos. Abrimos todos os dias da semana, não fechamos nenhum deles. Só sábado e domingo abrimos às 8 da noite. Mas, voltando à história da floreiria, eu... 5 anos procurando um... Um ponto? Não, um... Como fala? Um sultueno? Um sótano. Ah! Como fala em português? Um soterro, um soteno? Um buraco, um porão. Um porão. Um porão. E em Buenos Aires não tem muito porão. Eu queria um prédio antigo com certa história. Eu não sabia que vale eu ia fazer. E um dia fui a visitar um bar, o nome dele era Lavei, durou só um ano, mas estava aí. Onde... E falei, esse porão é maravilhoso. Eu vi, e o dia que fiquei sabendo que eles tinham ido embora, fui me apresentar com os donos do prédio. Falei com eles, eles tinham... O bar que existia antes, nada a ver com a floreiria. O bar era tudo dourado, tinham investido muita, muita grana, espelhos dourados. Lá em cima não tinha... Tinha só um... Como um living. Sim. E me apresentei com as donas do edifício e falei, eu quero romper tudo, quebrar tudo, eu quero fazer um bar de imigrantes, contando da história da imigração que chegou na Argentina. O bar, como você fala, são dois quarteirões, semicircular, essa única rua de Buenos Aires curva. e na frente da floreiria tem um edifício histórico que era o Sofitel, que agora foi embora, mas era o antigo edifício Mianovic. Mianovic era a primeira empresa naviera de transporte de passageiros e de carga. Sim. E ele tinha feito esse prédio gigante para verem entrar e sair seus barcos do Rio da Plata. Então eu falei, com certeza tudo aqui estava lotado de imigrantes no princípio, começou esse século. Então, passou quase um ano a Donha do Preto, nem nada. Um dia, nove da manhã, ligam pelo telefone atendo, falam, a Donha, falam, queremos ir para frente com o seu projeto. Falei, finalmente, né? E fuimos lá. Começamos a floreiria com esse conceito, como você bem falou, uma zona muito tradicional, tem famílias que moram lá faz 90 anos. E não tinha nada e não sabia o que fazer com esse espaço aberto, um espaço pequeno, são 40 metros quadrados na parte de cima. E eu não queria ter uma loja em uma das ruas mais bonitas de Buenos Aires fechada até seis, seis da tarde que você ia abrir esse barco. Falei, tem muita tradição, não tem uma floricultura perto, eu não sabia nada de flores, mas achávamos que ia ficar bonito. E botamos a floricultura. O nome foi fácil do barco, que é o conceito dos imigrantes, todos nós, a maioria de nós e as nossas famílias cruzaram no Atlântico. Então, Floreria Atlântico, aí saiu o nome, o cardápio de drink foi bem fácil depois, porque comecei a fazer uma pesquisa das imigrações mais importantes do começo do século, de 1900 a 1920, e Itália, Espanha, França, Polônia e o Reino Unido. Então, com esses cinco, eu decidi fazer um cardápio inspirado na cocteleria clássica desses países, mas com uma bolchinha de, não? assim que, esse é o poder para ele. E me diz uma coisa, como é que você consegue, qual, a que você atribui o sucesso de você estar entre o Fifty Best e conseguir se manter? Porque, você aparecer em um ano e sumir no outro é muito fácil, mas, como são cinco anos de barco, você está quatro anos no Fifty Best. Quer dizer, no segundo ano você já entra na lista? No primeiro. No primeiro ano? O único ano que nós tivemos nos 50 foi em 2015 e ficamos em 51. Tá. Mas, tecnicamente você fala disso. Mas, não sei, para mim, para mim, não tem, me fazem essa pergunta muito. E hoje, também, eu vejo muita, muita gente querendo abrir um bar 50 vezes. Não sei o que abrir um bar 50 vezes, porque ninguém sabe. O que sim, eu posso falar é que para mim, para montar um bar, depois falamos do Fifty Best em si. Para mim, montar um bar, um bar tem que ter uma... tem que receber a todo mundo por igual. Por exemplo, essas velhinhas que você falava, que comprava lá em cima, nós fazíamos o camarão inteiro, com pele, com tudo. Falavam, não, mas, olha, a senhora comer, não vai dar com a mão. Para mim, a felicidade dos primeiros meses vindo a velhinha aqui, 80 e pouco, tudo arrumada, comendo o camarão com a mão, era maravilhoso. Seis meses depois de haver aberto o bar, nos ligam da Inglaterra falando que estávamos numa lista dos 50 melhores bares do mundo. Isso foi no ano 2013. Eu nem sabia que existia que existia uma lista, eu sabia que eu queria abrir meu bar. Eu queria abrir meu bar e algo que aprendi dos mestres no passado é hospitalidade. Eu queria que todo mundo que está sem meu bar fosse embora feliz. e a prioridade para mim era que além do meu conceito estar claro, eu tenho uma ideia firme e ter investido meu dinheiro para abrir o meu bar e eu ter feito o desenho nas paredes e ser cinco funcionários incluindo o Miami quando abrimos hoje somos 38 e todo esse esforço é porque eu acreditava. Tem um filme que para mim foi marcante que é um filme uma bobagem porque é um Hollywood filme mas quando eu era criança eu vi um filme de Kevin Costner não sei o nome em português mas em espanhol era o campo de los sueños o campo dos sonhos ele sonhava com fazer um campo de béisbol no meio de uma fazenda de milho e ele escutava todo o tempo se você faz ele vai vir isso ficou em mim ninguém sabe o que vai acontecer mas se você não faz se você não monta se você não vai atrás de seus sonhos e trata de fazer isso uma realidade ninguém vai vir se você não faz então eu posso dizer que é meu bar não gosto de falar também do meu bar mas gosto meu bar gosto muito de uma coisa do meu bar rara vez eu vejo uma pessoa ir embora sem um sorriso e sem ir embora feliz e pode ser que tenho muitos erros todos os dias são desafios todos os dias tem problemas todos os dias tem soluções mas pra mim e indo nos 50 best bars aconteceu algo em Buenos Aires que foi Tales of the Cocktail no primeiro ano que eu abri o bar eu li tá Tales eu conhecia mas isso que fez que muitas pessoas de bares de toda parte do mundo foram andar e muitos deles também são pessoas que votam mas que votam não se fala não votam de votar pra fora votam são jurados são jurados todos eles passaram por meu bar mas também passaram por outros 30 bares de Buenos Aires acho que pra mim mais importante voltando para o dia que ficamos nos 51 eu falei muito com as crianças que trabalham com nós quando estavam todos deprimidos todos muito deprimidos que como podia ser ficar 51 falei primeiro 51 bar no mundo com todos os bar que tem no mundo segundo vocês não trabalham todos os dias pra isso ninguém eu não abri meu bar pra ficar numa lista eu adoro estar na lista sim é legal estar numa lista sim porque também é um reconhecimento da indústria ao que você faz mas minha felicidade e a felicidade deles tem que passar porque cada um de vocês que visitam floreria vai indo embora com risco e que eu veja você voltar no meu bar aí você está com o bar aberto você resolve entrar no ramo de bebidas e criar uma bebida hoje é o gin número 1 da Argentina no ano passado ele queria fazer 12 mil garrafas fez 170 mil é isso é isso sim então quer dizer para quem estava esperando fazer você sabe mais de mim que eu estou aqui tem que pegar manter a conversa o período desses cinco anos que estava procurando um bar quando eu saí de Sucre também uma das coisas que eu sentia dentro de mim que era algum dia eu queria fazer uma bebida que representasse a Argentina e na Argentina e se deixa no mundo mas quase essa bebida quase que foi feita em Londres você foi fazer você foi fazer um trabalho na rede gaucho que era rede de steakhouse de churrascaria e aí você conheceu uns caras de fundo de garagem que era Sipsmith que agora foi comprada pela Binsandre Sipsmith que começou no garagem e aí você disse vamos fazer um negócio com o pessoal essa ideia que eu tinha para mim também é muito importante eu gosto de sonhar muitas coisas também gosto como eu falei que meus sonhos se cumpram e tem que trabalhar para isso mas também eu tenho muita paciência passaram 10 anos até que eu consegui fazer minha bebida mas não foi que eu fiquei porra eu não consigo fazer por quê não, eu fiquei tranquilo mas tudo 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 acontece no momento e tudo se junta por exemplo não sei eu estudei desenho gráfico eu desenhava eu acabei fazendo o rótulo do príncipe no dia que a tua filha estava chorando e você não conseguia dormir e você foi fazendo pintando a parede do meu bar tudo no momento eu cresci na praia meu bar tem que ver com o mar então tudo hoje eu moro no Rio de Janeiro hoje novo no mar meu filho está crescendo na praia então eu não entendia por que nossos bisavôs avôs tinham chegado não tinham encontrado seus produtos e tinham começado a fazer e tinha 650 anos atrás muitas bebidas bem feitas na Argentina e depois muita coisa ruim e ninguém estava fazendo nada novo eu falei eu achava o que era muito caro o que eu não tinha mercado para lançar e se você não era uma empresa grande você não podia fazer nada e fiquei empolgado quando viajei para Londres fui convidado nesse pequeno garagem e vi que estavam fazendo um gin lá então eu estava fazendo uma consultoria para 18 restaurantes que são na cadena gaúcho lá trabalhei 5 anos para eles então aí começou a ideia 18 restaurantes argentinos eu posso fazer uma bebida aqui em Londres um destilado argentino um gin porque o gin estava crescendo também eu não ia fazer um vodka porque não ia poder agregar quase nada de notas especiales que falassem da Argentina então eu me sentei com o cara de Sittles e falei com ele ele veio para aquele pacote de erva erva mate e tudo e ele no começo ficava também empolgado mas estava começando um dia me ligaram falaram tanto não dá não queremos fazer algo diferente do que estamos fazendo e isso foi bom para mim porque voltei para a Argentina e falei como vou fazer um produto argentino na Inglaterra tenho que produzir aqui e porque vou fazer um produto eu que seja só para o dono de gaucho e a cadena do restaurante então eu comecei a pesquisar e achei uma família em Mendoza que tinha um alambique de cobre alemão também e liguei para eles liguei para eles me apresentei eles me falaram olha nunca fizemos nada que não fosse de uva eles faziam grapas eu falei olha nunca destilei nada na minha vida mas por aí a gente se junta dá uma força e dá certo e foram dois anos e meio de trabalho fazendo provas e provas já eu tinha claro que eu queria fazer um gin de erba mate primeiro porque o gin estava crescendo no mundo segundo porque a erba mate estava crescendo no mundo já estavam fazendo refrigerantes de erba mate nos Estados Unidos cervejas de erba mate na Alemanha então eu falei algo que representa a Argentina a erba mate e começamos a fazer isso aconteceu que eu abri o bar antes de lançar o produto mas sim lançamos Apóstoles no ano 2014 não no ano 2013 em abril e Florian abriu em janeiro 2013 e dentro do nosso plano de negocio que também achávamos como uma loucura era fazer 3 mil garrafas no primeiro ano com o dinheiro que entrasse fazer 6 mil 9 mil 12 mil que foi o ano anterior que foi o quarto ano e para nossa surpresa no ano passado vendimos 170 mil garrafas mas você acha que você ganhou o dia quando você foi para o interior encontrou um velhinho que veio contar que fez uma festa de aniversário mas você sabe essas mínimas depois coisas que acontecem meu sonho também como eu viajava por trabalho tinha bronca porque tinha muitos produtos argentinos que na Argentina você não conseguia que só produziam para exportar eu falei eu quero fazer algo na Argentina que esteja na Argentina do sul do norte em todo quanto lugar e um dia estava fazendo um evento em Salta no norte da Argentina de um povo pequeno assim que se chama Cate e eu ia correndo com duas garrafas de apóstoles cruzando a praça e um velhinho me parou e falou oh o chin argentino não bevemos mais em inglês o aniversário do meu filho foi até ontem só vivemos em argentino ele nem sabia quem eu era e é legal coisa que acontece mas é uma coisa interessante você vê o orgulho que a pessoa tem de consumir o produto hoje a gente está com 12 marcas de jeans produzidas aqui no Brasil e o retorno não é tão favorável você não escuta uma história dessa de alguém chegar e falar olha fiz uma festa e só servia de jeans brasileiro mas eu sou uma negra também é um sócio de Amazon que também para mim eu gosto de fazer não gosto não sei é um problema dentro de mim que faz ir e fazer e não ficar olhando muito para trás se tem um prêmio ou não tem prêmio eu gosto de fazer por um jeito de fazer e de ver a coisa concluída e quando começamos a fazer Amazon primeiro a primeira coisa não sou sócio brasileiro a primeira coisa que falou o nome tem que ser em inglês falei não nome em inglês não você está fazendo o chin brasileiro não mas aqui o brasileiro se você não bota nome em inglês a segunda coisa tem que ser caro por que tem que ser caro se a matéria prima está boa se o custo do chin de produção do chin é tal por que você vai não porque se não se não é superprimo ninguém vai beber não não sei eu falava da minha experiência com Apóstolos que a garrafa mais barata do mercado que conseguimos na Argentina não tínhamos grana para fazer nada e aqui começamos do mesmo jeito mas tem muitas pessoas que eu vejo que já estão falando de Amazon e de muitos outros do Brasil até onde eu sei a gente está tendo cada vez mais marcas entrando mas foi a primeira a ter uma destilada está ali a foto foi uma fazenda do século XVII produzia café da Resende e aí parte parte dela vocês montaram os alambiques para produzir e aí tem todos os estados britânicos e tudo foi um dos pioneiros também de receber grupos para fazer gin lá também foi bem interessante o trabalho eu gosto muito da parte prévia dois anos e meio que também tomou Amazon quase dois anos para lançar a primeira garrafa no mercado e era a primeira vez que eu montava uma destileria não sabia o meu sócio também um arquiteto e um artista prático também e eu conheci o dono da fazenda por casualidade vendendo apóstoles nos Estados Unidos então me falou um amigo tem uma fazenda em Rio de Janeiro liga para ele ele abriu as portas e montamos a sorte de estar em uma fazenda do século XVII e montar a primeira destileria tínhamos duas opções trazer um alambique da Alemanha de 120 mil euros ou comprar um alambique no Brasil um pouquinho mais barato feito para cachaça mas fuimos lá na fábrica e fizemos algumas adaptações e funcionou perfeitamente finalmente legal bom como tinha prometido para vocês a gente contou um pouco aí da história agora a gente quer que vocês participem também a gente falou um pouco como começou floreria falando das bebidas agora a gente quer escutar de vocês aí o que vocês querem saber um pouco do Tato a respeito da história dele tudo mais então a gente está com o microfone lá no canto outro aqui então aqui ó para um pouquinho para o Tato vem vindo aqui o microfone aqui já ó bem você puxou de pé você parou tudo boa noite quase o Della Rocha né um grande amigo tudo bem haveria dor nem falar do jogo de ontem né eu vou falar aqui fazer uma pergunta porque estou vendo aqui um negócio que está me chamando muita atenção é os jovens que estão ingressando na coquetelaria né está me chamando muita atenção eu estou dando muita atenção a isso acredito que todos nós mais de 50 anos de idade apoiar realmente esse pessoal queria vir fazer uma pergunta hoje eu estou especialista em consultoria já deixei o balcão né tem inúmeras casas de São Paulo que eu faço cardápio e treino equipe etc e tal daquela época que você falou do Petim seu bairro Buenos Aires né tem grandes a gente tem grande referência dessa criatura do bar grandes mestres brasileiros da coquetelaria eu quero saber o que você vê esses jovens de hoje que estão ingressando na coquetelaria eles estão vindo muito forte eu estou acreditando muito nessa gente se você daria um conselho pra eles hoje se espelhar nessas pessoas né pra poder ter sucesso na vida porque eu vou me embora acreditando em vocês e com certeza vocês terão um mundo muito melhor que o meu e o melhor de tudo vocês terão a velocidade da luz da luz para alcançar bom o conselho não sei que dar conselho mas sugestão primeiro você tem grandes mestres no brasil como nós tivemos na argentina e também eu entendo que por causa da juventude essa vontade de querer essa energia que eu tive também em algum momento não olhamos tanto para trás porque achamos isso que eu falava não vou fazer isso aqui porque as técnicas hoje são bem modernas e ninguém fazia no passado e acho algo um pouquinho errado tem que tem que quando hoje também na palestra de Rafael falavam do produto brasileiro da cachaça da fruta de tudo mas você tem cocteleria brasileira feita 50 anos atrás por grandes mestres do Brasil então tem que acho que primeiro tem que começar por aí olhar respeitar todo o trabalho já feito e com isso só vão recuperar muito das raízes brasileiras e do jeito de beber e com isso não estou falando que fiquem só com as receitas ou o jeito de trabalhar do passado tem muitas ferramentas hoje que podem melhorar muitas coisas e hoje por exemplo essa sala aqui lotada 7 anos atrás no São Paulo era impossível e na Argentina acontece também e 10 anos atrás era impossível hoje a nossa indústria está dando muita possibilidade para vocês jovens acho que sou jovem também que no passado era bem mais difícil e se não estavam unidos se não estavam juntos eles não tiveram conseguido nada então para mim é estar juntos estar unidos não falar mal de ninguém sempre tem alguma coisa boa que pode aprender até da pessoa mais ruim e do jeito de trabalhar fiquem abertos de cabeça e estarem atentos a tudo que acontece e leem estudem e não falem do passado com nostalgias e não falem do passado com alegria de nada boa noite referente ao que o senhor comentou agora voltando um pouquinho na sua história é um comentário que você falou que teve um problema com recurso claro porém o financeiro aquela hora que você precisou começar tudo de novo o que realmente passou na sua cabeça para que a gente possa ter um pouquinho desse terror aí é eu já tive momentos difíceis na minha vida mas nunca momentos como tristes e eu falei faz pouco tempo também uma palestra acabo de lembrar que eu penso que se você faz alguma coisa pensando no dinheiro com certeza vai dar errada não vai dar certo quando começamos a floreria o investimento total da floreria vou contar para vocês eu tinha um sócio a minha mulher era um sócio colocamos 30 mil dólares cada um fizemos floreria com 60 mil dólares que era o único que tínhamos e a obra da floreria a construção da floreria foi feita por um amigo meu paraguajo pintor alvanil pedreiro e eu que estava sem trabalho então ficava todo dia lá eu comecei a desenhar as paredes porque eu não tinha nada para fazer então tinha arrancado todo esse papel dourado que tinha no bar anterior e comecei a fazer esses monstros marinos mas e começamos sendo cinco funcionários e como falei hoje somos 38 e começamos sem máquina de gelo sem lavar-louça hoje tem quatro geladeiras a mais hoje hoje tem um horno rational uma lancha racha todo o tempo investindo o dinheiro que entra porque também não dá só ficar guardando dinheiro porque eu já passei momentos na minha vida que não tive dinheiro porque eu não fiz a ploderia atlântico ou o príncipe dos apóstoles para fazer grana e isso também eu acho que eu sempre falo dos argentinos algo que não gostam de nós é que temos um um corto prazo como se fala todo mundo quer fazer grana agora todo mundo quer botar um negócio e virar milionário e ninguém olha como olhavam nossos nossos bisavós de querer fazer algo que dure 100 anos 150 que nossos filhos possam possam então eu acho que eu encaro minha vida assim eu já fiquei eu tive a sorte de comprar uma casa também trabalhando de barman que eu achei que nunca na minha vida eu ia conseguir comprar mas na Argentina e falo trabalhando de barman porque eu pedi um um financiamento no banco na Argentina quase sem tener papéis de em blanco cobrando grana porque quando você trabalhava naquele momento pagavam tudo por fora eu fui no banco naquela época ele trabalhava fazendo drinks num programa de radio e o gerente do banco me escutava então ele me falou arruma uma carpeta aí com fotos de uma revista e tudo eles dieron um crédito pra mim pra comprar uma casa comprei a casa com tudo que tinha e o primeiro mês com minha mulher era tínhamos um porquinho que ainda temos colocávamos monedinhas aí e por aí não tínhamos nem pra fumar sacamos monedinhas comprávamos cigarros mas isso nunca me atrapalhou a felicidade vai pro outro lado e obviamente o dinheiro ajuda hoje pra mim é bem mais fácil montar um bar primeiro porque tem pessoas que olham seu trabalho e falam ah eu quero fazer algo com você também tem que ser esperto e não fazer coisa com todo mundo porque os sonhos são de um e tem que achar as pessoas que realmente acreditam nos seus sonhos e não é tão fácil que alguém queira botar dinheiro botar algo pra acompanhar você nos seus sonhos todo mundo fala que sim mas na hora do né começa a briga é interessante que você vê aqui a história dele você começa parece aquela história de filme que você começa vai tropeçando mas aí você vai subindo aí você tem um barco de sucesso você tem um gin número um na Argentina tem um gin que está fazendo sucesso aqui no Brasil então você acha que tudo está subindo só que acontece é o seguinte ele mudou de Buenos Aires para o Rio de Janeiro ele mora no Rio de Janeiro e resolveu abrir uma floreria lá aí não deu certo quero que ele conte aí resolveu montar um quiosque na praia pra fazer drink que também não deu certo então é bom você notar o seguinte quando você acha que você está indo e vai estar tudo bem às vezes você tem uma descida então conta um pouco os momentos a ideia nossa de vir para o Rio primeiro eu queria que meu filho crescesse na praia como eu cresci mas era uma praia bonita não a que eu morava que fazia dois graus baixo menos zero e o mar era marrom arena grossa e muito vento eu queria morar na praia linda que meu filho crescesse lá e eu queria voltar para o mar porque sempre foi bem para mim e naquele momento tínhamos um socio na Argentina eu falei vamos para o Rio vamos montar uma floriria lá tínhamos até quase alugado um ponto na Capitã Salomões aí em Botafogo coisa boa que eu cheguei cheguei para a Copa do Mundo comecei a trabalhar durante um mês da Copa trabalhei fazendo eventos e comecei a conhecer um pouquinho mais da cultura do Brasil que é bem diferente da nossa também e o cara eu falei por aí não vai funcionar e entre tudo isso eu briguei com o meu socio da Argentina acabei comprando a parte dele ele saiu então fiquei tranquila no Brasil falei vou morar aqui vou trabalhar na Argentina vou e volto e um amigo começou não mas tem um amigo que quer vender um kiosque na praia na Barra da Tijuca eu comecei a ir lá era legal e eu achava por que todos os kiosques vendem o mesmo lula frita chop coco gelado ninguém compra peixe vivo que está aqui todas as manhã eu ia havia pescadores peixe vivo o povo vivo a lula viva peixe tai maravilhoso frutas maravilhosas então eu decidi comprar um kiosque e foi maravilhoso foi para mim das melhores experiências da minha vida montamos um kiosque chamado Atlântico contando a história um pouquinho da imigração portuguesa italiana do Rio de Janeiro foi muito bom mas eu comecei a entender muitas coisas botaram um kiosque na praia você tem que trabalhar dependendo do clima chove não pode abrir venta forte não vai ninguém peguei jogos olímpicos foi maravilhoso além do que o clima não era legal o primeiro verão eu estava aqui tenho tempo de estar no Rio depois comecei a viajar muito já comecei a não estar tanto no kiosque os funcionários que eu tinha trabalhando também ficavam sozinhos entediados e demais e depois muitas situações não só a parte econômica e demais fizeram que eu começasse a pensar melhor fechar não não dá mais para mais internamente eu não acho que tenha sido um fracasso porque para mim foi uma experiência inesquecível nunca vou esquecer do kiosque da praia de acordar seis da manhã para ir a comprar peixe vivo de poder ter botado o que eu tinha na minha cabeça a ideia de comida de bebidas e que você podia fazer drinks legais interessantes na praia e não tinha que vender só não sei uma cerveja e fazer uma diferença e tivemos muito muito sucesso no começo depois começou a baixar mas por muitas coisas incluso por meus viagens mas eu acho que também não acho que tenha sido um fracasso porque para mim a palavra fracasso na vida se você sabe entender as coisas boas de tudo que você faz de tudo que acontece na sua vida tudo acontece por um motivo não sei quantas vezes alguém ficou triste porque uma namorada foi embora ou acabou um relacionamento mas se você pensa que isso aconteceu por uma questão e que isso está te preparando para algo bem melhor que na minha vida sempre aconteceu algo bem melhor quando aconteceu algo que eu achava que era bem então foi maravilhoso que eu acho até porque também tem uma coisa interessante você está aqui mas você é um dos poucos caras que eu conheço que consegue gerenciar um negócio de outro país então isso foi bem difícil também quando eu falo de aprendizagem e tudo isso quando eu saí da Argentina eu tinha esse sócio que eu falei que comprei a parte dele então estávamos tranquilos porque abrimos a floriria eu trabalhei dois anos e meio até vir a morar para o Rio estava tudo suje lá então eu falei para o meu sócio olha a floriria precisa de um dono presente você tem que estar aqui sim sim gostar não se preocupe gostar no primeiro mês já estava viajando não estava lá então eu tive que aprender algo que eu achava que era impossível meu pai tinha muitos restaurantes mas em um povo pequeno então se ele acordava fazia compras passava todos os dias por todos os restaurantes e de algum jeito ele estava todos os dias e eu achava que a gastronomia era isso era o espanhol velhinho que estava detrás do seu restaurante 50 anos e ele o restaurante funcionava porque o dono estava lá mas quando eu comecei a trabalhar na Inglaterra eu vi que tinha 18 restaurantes a mesma pessoa o dono e ele conseguia ter estándares de serviço de qualidade de produto e tudo achei que por aí tem eu acho que a floriria funciona melhor sem mim estando lá que quando eu estava no começo foi bem difícil porque eu voltava queria ir atrás do balcão já não tinha meu lugar atrás do balcão vocês mais jovens são muito mais rápidos que eu então acabava atrapalhando todo mundo ali ó por favor microfone Tadu tudo bem? bem e você? eu vejo que você tem um background de design e você foi buscar uma vida um pouco fora da gastronomia para se encontrar e você acha que a metodologia científica que existe por trás do design e esse lance de você ter ido se buscar fora ajudou a se modelar melhor a sua mente para buscar entender o problema e criar uma solução para ela e se sim você não acha que falta um pouco disso no nosso mercado? Primeiro eu acho que sim mudou muito a minha vida morar no Rio de Janeiro morar na praia mas também como eu moro eu vivo agora que não tenho mais a responsabilidade do negócio lá e também quando eu tinha porque eu ia na praia todos os dias mas também voltando um pouco para trás o que você falou para mim é muito interessante e que sempre trato de falar é que tudo começa por um e vocês tem que fazer um trabalho interno por mais duro que seja de conhecer-se a um mesmo e eu na minha infância eu cresci trabalhando com meu pai mas tinha uma mãe duas irmãs mulheres e eu passava muito tempo sozinho muito tempo que eu acho que é difícil não? muitas muitas acho que minha ligação com o mar vem da minha infância eu ia para a praia sozinho e me sentava lá e a minha cabeça e olhava para o mar e chorava sozinho e voltava e fazia acho que todo esse trabalho também me ajudou para entender e me conhecer melhor então eu perdi muito disso também morando 25 anos em Monos Aires eu perdi eu perdi mas cada momento que eu tinha a possibilidade de olhar para o mar tinha uma lembrança de alguma coisa e a força foi tão tão forte e acabei morando numa praia de novo e por exemplo 15 dias atrás eu estava em Monos Aires uma semana inteira de reunião reunião beber bêbado dormir tarde comer mal cheguei para o rio tudo do dia tudo um dia depois já estava e a minha cabeça funciona bem melhor minha cabeça encontrei essa questão criativa que porém uma cidade você demora muito mais tempo pelo menos na minha pessoa funciona assim estou no rio e trabalhando desde o telefone ou computador tenho muitas mais ideias e consigo fechar essas ideias de outro jeito agora estamos abrindo estou abrindo mais três lugares na Argentina que foram ideias que nasceram no Brasil mas poder estar pensando com a mente clara quando começa a estressar um pouco você desce para o calçadão e a coisa esse ano que eu estava na briga com meus sócios depois de 2015 era difícil primeiro porque estava longe mas se eu saia foi o ano que eu emagreci 10 kg e acabei correndo 22 km por dia comecei andando a pé e escutando a bronca dele acabei correndo corria 22 km imagina se faz bem perguntas aqui tem uma lá depois aqui boa noite Tato a minha pergunta é a seguinte quando você abriu o kiosque no Rio a comida a proposta que você teve de fazer algo diferente as comidas diferentes o cadáculo de bebida diferente deu certo independente do ter fechado não as pessoas consumiam é essa a minha pergunta estava o primeiro ano eu cheguei aqui para a Copa do Mundo e junho julho não lembro ter tido outro junho julho assim no Rio 32 graus todos os dias sol maravilhoso não choveu nenhuma vez eu falei essa cidade linda vou estar na praia trabalhando todos os dias eu abri o kiosque em dezembro desse ano e já em janeiro 21 dias de chuva mas também no Rio tem muitas pessoas no Rio que hoje já não estão tem muitos desses clientes que estão morando em Portugal por exemplo que foram para fora mas foi muito sucedido a comida era simples mas era o produto é como por exemplo fazemos na florearia o peixe é o peixe mas o peixe mais fresco que vou encontrar e não vou botar muita creme e muita salsa mas quase nada era frito e o drink também as pessoas veniam e bebiam um coctel do Atlântico por exemplo para falar que é uma versão do dry martini com um pouquinho de água de mar e árvore para dar um cheiro de whisky defumado e bebiam isso na praia então sim eu fico feliz por isso também porque a comida era a comida que eu queria fazer tem muitas pessoas que adoravam o drink que eu queria fazer muitas pessoas adoravam mas não deu certo boa noite boa noite eu gostaria de saber você falou sobre a questão de você gostar de cinema coisas relacionadas a isso já passou ou se passa pela sua cabeça fazer alguma produção artística mesmo nesse sentido alguma coisa cinematográfica ou curta ou vender a ideia para alguém relacionando tudo isso até a questão do mar de quando você começou quando era pequeno com seu pai até os dias de hoje eu fiquei muito empolgado quando eu abri a floreria porque aí acabei entendendo que tudo que eu tinha estudiado e aprendido na minha vida não só na universidade na escola na vida acabou se juntando o amor para o mar o desenho a gastronomia a hospitalidade e aí comecei a entender que tudo tinha acontecido por alguma coisa e continuo acreditando que algum dia vou fazer algo que tenha que ver com filmes ou misturar de algum jeito alguma coisa vou filmar não sei agora por exemplo eu fiz um livro dois anos atrás que não era o livro que eu queria fazer porque também tem uma editorial atrás mas eu entendi como é trabalhar alguma editorial eles falaram que sim que queriam fazer o livro que eu queria e depois quando estava quase pronto não fizemos o livro que eu queria mas foi muito legal e hoje estou trabalhando um livro novo que começou com uma experiência de atrapar espíritos de algum jeito destilando ou fazendo Beatles ou fazendo de distintas áreas da Argentina e isso agora que estamos fazendo o segundo capítulo do livro cine editorial estou fazendo tudo sozinho com um fotógrafo amigo que também quer fazer o livro uma produtora amiga que quer fazer o livro e acabamos sumando alguém para filmar porque achamos que também para fazer 15 episódios e sei lá veremos o que acontece mas acho que vai acontecer em algum momento obrigado Tato acho que a gente o pessoal está fazendo algumas perguntas relevantes e aí sobre as dificuldades então queria de repente se tu pudesse destacar para a gente o que tu acha que na floreria são pontos que ajudaram a dar certo esse projeto de maneira mais palpável por exemplo quanto em média tu cobra num drink lá se de alguma forma tu pensou em democratizar a coquetelaria lá e tudo mais tornando ela acessível a todos na questão de preço e alguns detalhes dentro desse plano que fizeram que desse certo eu acho que boa pergunta tem muitos factores que acho que fizeram que o bar seja um bar onde a pessoa gosta de ir e sair felizes o primeiro é que todo mundo vem vindo eu já trabalhei e fiz consultoria para o dono de bares que me falavam não, não fala para ela que não pode entrar não, não ele está de plantando bermuda não pode entrar para mim o bar é um bar todo mundo tem direito de entrar se você quer tomar uma coca-cola eu vendo coca-cola vai tomar e se tem quer tomar um Dom Perignon eu tenho um Dom Perignon vai tomar e vai beber isso eu acho e por isso eu ficava feliz quando eu veia essa velhinha com 90 anos comendo o camarão com a mão na mesa do lado tinha 3 garotos de 24 bebendo uma Heineken e na outra mesa tinha 2 abogados bebendo um Dray Martini por exemplo só para falar isso eu acho que para mim é fundamental em qualquer lugar todo mundo tem que se sentir cômodo ninguém tem que se sentir olhado por alguém mais e todo mundo tem que ter a liberdade de falar com quem quiser hoje você encontra muito vários que falam não não pode falar não pode entrar de boné não pode eu não faço fermento com coca eu não faço caipirinha para quem você fez o bar para que para você ou para não tem que e o bar é um negócio no final e outra coisa que eu acho interessante eu não queria fazer parceria com empresas de bebidas eu tinha falado trabalhando em 25 anos já tinha trabalhando com a maioria de todos eles e sabia do jeito que eles pensavam e eles iam a querer que Florian Atlântico fosse um bar de sei lá x companhia então eu sentei com todos e eu falei que eu ia trabalhar com os produtos de todos eles e que eles iam ter que entender que no cardápio vai ter um drink com Tânkere um drink com Bifiter um drink com Johnny Walker um drink com Chivas só para porque eu achava também que dentro do conceito do meu cardápio o Bifiter é diferente do Tânkere então ia combinar melhor com algum produto e o Tânkere ia combinar assim porque ia usar e depois eu queria que o cliente que vivesse no meu bar pudesse escolher o que ele queria então o único que eu pedi para a companhia foi que me ajudasse com algo de produto para a partida e também outra coisa que continuamos fazendo hoje temos parcerias porque todo mundo entendeu que na floriria convivem todos hoje estão todos felizes convivem todos o primeiro perdão e essas parcerias a diferença de também do meu aprendizagem de ter trabalhado para donos bares que só montavam um bar para ganhar grana de uma companhia e botar o preço do drink no preço normal como se estivessem pagando o produto 100% eu queria traduzir esse porcentagem de desconto no drink porque eu queria que as pessoas pudessem tomar um produto legal e se eu tenho um desconto eu vou transmitir esse desconto para os clientes então acho que foi uma mistura de coisas e que continua sendo uma mistura a Argentina tem uma inflação maluca faz 4 ou 5 anos fiquei dois anos sem aumentar os preços porque eu achava primeiro como argentino não entendia porque continuamos sempre caindo no mesmo e segundo que você sabe o custo que tem um drink então não dá porque vou botar um preço só para lucrar um pouquinho mais eu acho que foi uma mistura de muitas coisas boa noite você falou no começo da sua fala você disse que não fez um projeto para entrar não fez um bar para entrar nos 50 melhores você teve um projeto para continuar nos 50 melhores ou foi também consequência do trabalho muito boa essa pergunta também o primeiro ano eu nem sequer fui no Londres para nem sabia que era o evento segundo ano também não sabia que era mas eu fui e tem coisas muito boas muito interessantes porque você consegue se misturar com muitas pessoas da indústria e muitas pessoas que você admira e que você não conhece pessoalmente então é um momento legal e um jeito por aí que você pode achar que a floreria pode fazer mas eu internamente sei que não faço por esse motivo é convidar um barman de fora que um admira e que trabalha em outros bares mas acaba acontecendo por aí eles gostaram do seu bar e você está fazendo algo convidando alguém para fazer uma palestra para barman da Argentina que não tem a possibilidade de viajar e uma noite um guest no seu bar eu convido os barman para ficar uma semana mínimo na Argentina porque também como um barman eu odiava viajar por trabalho ir dois dias numa cidade não conhecer nada trabalhar 16 horas por dia dormir quatro e voltar para o meu país então eu falei eu vou convidar esses barman para que conheçam Buenos Aires e alguma outra parte do meu país então o que eu pido para eles separa toma sete dias cinco mínimo e você vai trabalhar um dia que vai ser a palestra e o guest no mesmo dia e depois eu vou te mostrar não só o meu bar eu vou te mostrar o bar dos meus amigos o restaurante dos meus amigos o bar dos meus os bares que por aí eu não gosto também eu vou te mostrar e eu faço roteiro por Buenos Aires e isso eu acho que sim ajuda e que pode ser um jeito de querer permanecer na lista a lista como tudo eu tenho um amigo que tem restaurante número 4 do mundo 13 estrelas Michelin e a vida deles é uma porcaria tem muitos que ficam obcecados e que o único motivo para eles continuar vivendo é continuar com a lista e a verdade é que eu curto mais hoje sou muito amigo de muitos esses barman que convidei para a Argentina e curto mais essa amistagem que se vota ou não vota boa noite eu entendo que para o bar entrar nessa lista dos top bares do mundo existe uma série de coisas que o classificam para poder entrar hospitalidade estrutura produto entendo também que boa parte dele é a coquetelaria apresentada no bar hoje em dia o Brasil ele vive segundo a coquetelaria onde os profissionais buscam cada dia mais evoluir trazendo tendências também da gastronomia tanto moderna quanto clássica pelo fato de você ter esse contato com esses dois lugares você acha que a coquetelaria apresentada aqui no Brasil ela de uma certa forma é igual apresentada na Argentina ou não você acha que é um pouco menos ou lá é um pouco menos ou mais mas vou falar do mundo em geral porque também eu acho que listas são listas e eu personalmente eu acho que tem muitos bares na lista que para mim não deveriam estar e como também qualquer um pode ah, esse bar não deveria e tem muitos que não estão que deveriam estar se voltamos a falar das listas e depois eu acho que o Brasil tem e nos últimos estou casado com uma paulista faz 15 anos já viemos para o Brasil muito, muito tempo já e o crescimento que eu vejo hoje no Brasil na coquetelaria brasileira não só em São Paulo no Rio já tem bares Curitiba tem um monte de bares você viaja e já todo mundo tem tem algum cantinho de coquetelaria com gente jovem querendo fazer coisas diferentes eu acho que está no mesmo nível como sempre tem tem mesmo nível assim tem mesmo nível assim tem mesmo nível assim então no Brasil você tem coisas nesse nível nesse nível e nesse nível na Argentina também na Londres também no Nova York também Paris também acho que o que sim estou vendo e que eu sempre pelo menos a mim também eu gosto se eu vou viajar eu quero ver algo que seja que me transporte a algum lugar que me conte uma história que me fale de tradição e muitas vezes eu acabo achando mais isso na cocina e tomo mais inspiração da cocina que do bares mas hoje estou vendo não só aqui mas no mundo tudo todo mundo querendo fazer coisas mais de um bom muito obrigado um salve bom para o Tastos obrigado pela conversa a sua muita coisa que o pessoal foi muito enriquecedor sim muito obrigado por ficar tão tarde obrigado